Tá me ligando, perturbando, querendo voltar Eu tô cansado de perreco e não vou pra lá Eu tô cercado de piranha, querendo me dar Veio até presença, vi preocupar seu lugar Desce as garrafas de jack na mesa E o canque na seda, nós vai fumar Se tu tiver de bobeira, minha mira é certeira Mulher, roubalia Desce as garrafas de jack na mesa E o canque na seda, nós vai fumar Se tu tiver de bobeira, minha mira é certeira Mulher, roubalia Papapapá, eu vou atirar Bota a tcheca na reta que nós vai te rasgar Papapapá, eu vou atirar Vai senta, vai senta, senta sem parar Papapapá, eu vou atirar Bota a checa na reta que nós vai te rasgar Papapapá, eu vou atirar Vai senta, vai senta, senta sem parar Papapá, eu vou atirar Bota a checa na reta que nós vai te rasgar Papapapá, eu vou atirar Vai senta, vai senta, senta sem parar Tá me ligando, perturbando, querendo voltar Eu tô cansado de perreco e não vou pra lá Eu tô cercado de piranha querendo me dar Veio até presença, vi preocupar seu lugar Desce as garrafas de jack na mesa E o canki na seda, nós vai fumar Se tu tiver de bobeira, minha mira é certeira, mulher Obalia Desce as garrafas de jack na mesa E o canki na seda, nós vai fumar Se tu tiver de bobeira, minha mira é certeira, mulher Obalia Pa, 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 eu vou atirar Bota a checa na reta que nós vai te rasgar Pa, 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 eu vou atirar Vai senta, vai senta, senta sem parar Pa, 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 eu vou atirar Pa, 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 pa Senta sem parar Tchau